Olha o que apareceu aqui em casa, galera Eita Esse é o famoso escorpião, ó Ó, quer me pegar a formiga, ó O bicho é brabo, hein Ó Ó Ele tá armado ali, ó Se aparecer algum bicho perto dele, ele pega, ó É um perigo, viu Aqui nessa época aqui, ó Chega o mês, tá chegando o mês de setembro Vai chegando a época do calor E aparece muito aqui em casa, viu Ainda mais que aqui é uma casa Que não tem piso, uma casa antiga Que em breve eu vou estar saindo dessa casa aqui Porque ela vai ser reformada E eu também tô terminando a minha casa Essa casa aqui não é minha Aí aparece muito por aqui, esses bichos aqui, ó Mas na verdade escorpião é um bicho que Aparece até mesmo em cidades aí, capitais Toda parte do Brasil Eu acho que do mundo tem escorpião E aí você tem uma criança em casa, ó Você tem uma criança em casa e deixa Ó E deixa Você acha que acontece com uma criança assim Um bicho desse ferroar, né Então temos que ter muito cuidado Com o famoso escorpião Sinceramente, galera Esse daqui, ó Quando eu encontro dentro de casa, viu Eu não deixo escapar não, viu Porque aqui Já aconteceu casos aqui de Ferroar Meu filho Também minha filha Graças a Deus não aconteceu nada de grave com eles Mas É muito perigoso E aqui tem muito Então aqui quando aparece É Que as galinhas não comem Que é a maioria, né A galinha consegue comer Mas Quando as galinhas não conseguem comer Aí Você tem que eliminar Porque realmente tem muito Como a gente não joga veneno Em capitais O povo joga veneno Pra poder detetizar tudo, né Aqui a gente não joga veneno dentro de casa Até porque Eu tenho algumas alergias Aí Quando é de dia A gente joga pras galinhas E a noite a gente elimina mesmo Escorpião Porque é um bicho muito complicado De você ver ele Então É melhor você eliminar, viu Eliminar do que Ter sérios problemas Com ele depois O famoso escorpião Isso aqui eu não vou eliminar ele Eu vou soltar ele no mato Vou pegar ele Colocar numa vazia E soltar no mato Mas Normalmente aqui o pessoal Ele não deixa escapar não, viu O pessoal mata mesmo Então é isso aí, ó Só pra mostrar pra vocês que O perigo de ter escorpião Nessa época do ano aqui Onde eu moro aqui, viu Olha que bicho É bonito Que carinha é bonito, viu Mas é isso aí, galera Só pra mostrar pra vocês mesmo, viu Valeu Um abraço a todos aí E aí E aí E aí